Tem uma outra coisa também que é legal, Pedro, com relação à meta interna de uma empresa. Teve um pessoal que mandou no YouTube, na nossa comunidade, que a equipe não está batendo a meta, só que ele está pagando a premiação para a equipe. Não existe. Não existe. A gente tem que mover as pessoas pelo exemplo. Tudo que eu estou falando aqui não é para escrever em pedra, não, tá, gente? São as coisas que eu acredito baseadas dentro da minha realidade. E pensa o seguinte, se hoje a gente faz um combinado e mesmo você não chegando no seu combinado, eu vou te dar essa premiação, como é que é o seu comportamento no mês seguinte? Ah, não precisa chegar na meta, não. A gente já sabe que o Mike é um cara que, pô, ele paga. Então, um líder frouxo, com decisões frágeis, sem impulso, reflete o time dele. Um time frouxo, com decisões frágeis e que vai trabalhar o tempo inteiro. Então, não é que eu sou rígido. A gente estabelece combinados. E eu falo o seguinte, pô, imagina o cenário de a gente combinar que você vai fazer 10 vendas e você faz 8. Você chega para mim e fala assim, me paga. Aí eu vou desenhar outro cenário. Eu te combinei que ia te pagar um salário de 5 mil reais. Sabe que eu posso te pagar 3? Não, hein? Então, por que eu tenho que te pagar mais? Então, estabeleça critérios. Mostre para as pessoas que não é essa relação empregado-empregador. Isso aqui é uma relação de contrato. De negócio. É negócio, pô. O meu negócio depende de todo o time, inclusive do meu trabalho. E, geralmente, eu sou o cara que mais trabalha nesse negócio. Então, cara... Então, o empresário que perguntou isso aí, só paga a meta quando realmente for bater a meta ali da empresa. E tem uma cena massa dentro de um time nosso. Eu estava... O Guilherme, que você conhece, um colaborador nosso. Ele chegou e falou assim, cara... Eu sempre costumo trabalhar com relógio. Eu deixo aqui, né? Porque você está trabalhando com computador, você deixa aqui e tal. Aí eu deixo meu relógio aqui. Um dia ele chegou e falou assim, cara, meu sonho é ter esse relógio. Aí eu falei, cara... Beleza, se é o seu sonho, é meu sonho. Então, vamos fazer o seguinte? Você me falou que você queria emagrecer, não falou? Só que você está brigando que a balança tem um ano. Então, vamos colocar uma meta. Você falou que queria emagrecer 15 quilos. Então, eu vou te dar 30 dias sem emagrecer 15 quilos. Eu te dou o relógio. Aí, galera, não é impossível. Eu falei, mano... A gente tem um acordo. São 30 dias, 15 quilos e o relógio. Era um relógio num valor legal, cara. Era um Rolex, só para você ter ideia, tá? Um relógio bom. Muito bom. Muito bom. E aí, sabe o que aconteceu? Ao final dos 30 dias, ele emagreceu 14 quilos e 600. O que aconteceu? Você deu o relógio para ele não, né? Claro que não. Mas faltou 400 gramas. Não faltou 400 gramas. Faltou a meta. Faltou o acordo. Nossa, ele ficou doido, cara. No outro mês, ele emagreceu 30 quilos. Depois, ele engordou, porque ele acha que o problema está comigo. Não está comigo, está com ele. É só a gente inverter a lógica. Ações e decisões frágeis vão fazer das próximas coisas sempre frágeis. E não é que eu sou duro. É que eu sou bom com as pessoas e duro com o processo. Eu sou duro com a meta. Porque se eu não me importar com o que está acontecendo aqui, eu vou ter que ser duro com as pessoas. E eu não fui duro com ele. Eu fui duro com o resultado que a gente combinou. E, mais uma vez, imagina se ele for duro com a minha posição quando eu não puder cumprir com isso com ele. Então, pô, vamos de novo desdobrar isso aqui. Pô, agora eu fiz 15, você me combinou 15 quilos, né? Eu fiz 30, me dá dois relógios? Não. Não, por que não? Você cumpriu um e acabou. Ué, mas eu fiz dois. Não importa. Está vendo? O lado de lá não é frágil com as minhas decisões. Entendi. Inverte a lógica. Agora, com relação ao processo, a gente está até falando sobre isso, que é um erro, tá, galera? Muitas empresas hoje, né? Eu errei muito nisso, com relação ao processo interno de uma empresa. Legal. O que você pode falar sobre isso? A importância sobre isso? Porque os caras têm empresa com 5 funcionários. Ele não tem uma gestão de processo. Olha que legal. Eu vou juntar dois temas, né? A gente fala de contratação e processo. Então, basicamente, a pessoa, quando ela é contratada, a gente tem ali que estar preparado para um ambiente para receber essas pessoas. O que ela vai fazer? Então, assim, um descritivo de cargos. A gente tem um descritivo de atividades. Então, pô, se eu sei o que essa pessoa vai fazer dentro da companhia, eu tenho um processo muito bem estabelecido dentro das entregas que ela vai fazer. Então, por que a maioria das empresas erram? Pô, eu preciso contratar agora um videomaker. O que esse cara vai fazer? Ah, mano, ele vai ser videomaker. Não. Beleza, ele tem que ir, pô. Qual que são as habilidades que eles precisam ter? Qual que é a formação? O que ele vai fazer aqui? Qual que é a rotina? Qual que são os entregáveis dele? E a gente estabelece processos. Ou seja, quando esse cara entrar, ele vai saber o que ele vai ter que fazer e o que ele vai ter que entregar. Não fica muito mais fácil para a gente conseguir mensurar e desenhar os processos? Então, fica muito mais fácil. Então, eu falo o seguinte. A gente contrata, às vezes, sem precisar. E eu sempre falo, eu só contrato quando eu estiver precisando muito. Porque eu não vou ter um time frouxo. Então, eu preocupo muito com a performance. Eu sou um cara de performance. Então, quem está comigo sabe que precisa performar. Entendeu? E eu sempre falo agora uma coisa que a gente não está falando é sobre liderança. O time é reflexo do líder. Tem que ter isso também. O time é reflexo do líder. Então, pensa que um líder frouxo, um time frouxo. Um líder forte, um time forte. Então, se eu sou o cara que estou trabalhando forte, se eu sou o cara que tem minha rotina estabelecida, se eu sou um cara que não atrasa, se eu sou um cara que acontece com um time, acontece exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar que isso tudo está ligado à gestão. Processo, contratação. É tudo unificado, né, cara? É. Uma empresa é um organismo vivo. E ele precisa de estímulos. Por que que geralmente quando um cara cria uma grande companhia, ele sai dessa companhia e o negócio tende a... Porque era reflexo do cara. Você acha legal as empresas depender do líder sempre? O que você pode falar sobre isso? É o seguinte. Hoje eu tenho algumas empresas que eu não tenho nem rotina de trabalho. Mas eu tive que desenvolver os líderes que estavam lá. E líderes de cada área. Então, pensa o seguinte. Pô, eu sou um cara que entende muito de vendas. Eu posso ter um cara que entende mais de vendas do que o Pedro. Mas às vezes ele não tem característica de líder. Então, você vai formando aquilo ali. Eu tenho uma rede de clínicas médicas que eu trabalho duas horas por ano. Cara, eu formei um time muito melhor do que eu. Ou seja, em decisões estratégicas eu participo. Eu participo do conselho. Eu participo da visão de futuro desse negócio. Mas eu não tenho rotina na organização. Mas eu estou ali todos os meses conferindo os indicadores. Conferindo as metas. Conferindo todo o processo. E cara, a gente tem... 90% do time eu nunca nem vi. Porque está espalhado no Brasil. E às vezes eu já cheguei na clínica e o cara... E aí, tudo bem? Eu sou o Pedro. Mas quem é Pedro? Nem sabe. E está tudo bem. Aí que é lindo. Aí o negócio funciona sem a minha presença. Então, não existe um líder tão bom que não possa ter um substituto. E aí o objetivo dos líderes é formar pessoas melhores do que eles. E eu sempre falo isso.